Fala pessoal, presta muita atenção nisso aqui, hoje eu quero bater um papo bem bacana com vocês pra dar uma luz na vida de vocês, né, e vocês começarem a acordar e ganhar um dinheirinho tirar a bunda do sofá e começar alguma coisa eu tô iniciando um projeto com o pessoal do grupo de iniciantes, né, vou tentar forçar eles a fazer alguma coisa pra fazer uma proposta deles passar a fazer nichos no fim de semana, sábado e domingo quantos nichos você vai conseguir fazer no sábado e domingo durante um mês pra você analisar a possibilidade que você tem de ganho beleza? seu amigo Jair aqui de novo hoje pra ajudar com conhecimento super importante pessoal, não é só corte e cola, aprende, porcelanataria vai muito além disso você tem que usar a cabeça, usar a sua inteligência, criar estratégia de venda você tem que aprender a fazer, né, você tem que aprender a desenvolver ideias que façam você conseguir ganhar dinheiro e se motivar, se motive, comece, faça um, dois, perca as contas de quanto você vai fazer e você vai começar a ganhar um dinheirinho hoje eu vou dar uma ideia bem básica pra você que tá parado no tempo esperando alguma coisa acontecer na sua vida fica esperando nada acontecer não, corre atrás da mudança da sua vida que você mesmo vai fazer isso acontecer presta bem atenção só nessa conta básica que eu vou fazer pra vocês esse projeto que eu iniciei aqui agora é um processinho de produção rápida esse aqui a gente não gastou praticamente nenhuma hora pra tá fazendo só a pré-montagem do gabarito e eu vou falar um pouquinho sobre ela às vezes você pode até argumentar, né, que você mora num lugar que não tem espaço que não pode fazer barulho opa, esses nichos aqui, ó, esses quatro nichos que eu montei e mais esse que eu tô montando aqui não fiz barulho nenhum foi tudo cortado na riscadeira, né cortei tudo, usei o gabarito aqui pra tá montando se você não tiver gabarito você faz cem meses então você monta na riscadeira montou isso aqui na riscadeira tira um diazinho, vamos pra que você montou isso aqui no sábado, né, um sábado de manhã se você não quer ir no sábado à tarde, deixa pra ir no domingo tem algum amigo que tá construindo ou algum amigo que tem uma casinha mais afastada, né que você possa usar uma energia cata a sua serra mármore cata um quadrinho desse aqui e põe na bicicleta ah, só tem bicicleta, põe na bicicleta pra quem não sabe, minha primeira bancada minha primeira cuba esculpida eu entreguei de bicicleta era o que eu tinha, né vai lá e monta ele quer ver a diferença? quer ver o resultado? o que que acontece se você passar a fazer isso? ó que continha bacana que eu fiz aqui, ó se você passar a fazer um nicho por fim de semana isso aqui é um fim de semana um no próximo um no próximo um mês tem quatro fins de semana você vai fazer quatro dependendo da região você vende a 300 reais mil e duzentos no final do mês se você faz dois por fim de semana são oito dois e quatrocentos se você faz quatro por fim de semana muito fácil fazer os quatro por fim de semana quatro e oitocentos se você já conseguiu fazer oito por fim de semana quatro no sábado e quatro no domingo nove mil e seiscentos reais e aí você já tá com cara bacana você já tá conseguindo fazer até dez nichos cinco no sábado, cinco no domingo doze mil reais aí vai partir de você como você vai conseguir vender esses nichos que tipo de estratégia você tá usando pra vender esse nicho se é parceria com lojas se você tá fazendo investimento em rede social, né? se você tá usando o mercado livre o nicho é muito fácil de fazer envio dele principalmente dependendo da região que você tá pessoal, a única coisa que eu quero dizer pra fazer a coisa acontecer pra fazer até os primeiros resultados tem que dar o primeiro passo né? dá o primeiro passo aperfeiçoa, aprende você não muda sua vida da noite por dia mesmo que você ganhe na mega cena e um dinheiro que você ganha um dinheiro que vem fácil demais você não sabe o que faz com ele a gente não sabe lidar com o dinheiro mas um dinheiro que é adquirido através de tempo de estruturamento, né? de endurecimento você sabe administrar esse dinheiro e eu tenho certeza que muitas pessoas hoje no nosso país são carentes de informação são carentes de instrução e uma ideia dessa aqui pode mudar a vida dele tem gente que passa necessidade hoje eu sei disso, né? eu já passei dificuldade hoje e 15 reais me fazia falta não tô brincando não 15 reais me fazia falta eu passei 3 meses da minha vida eu e minha filha sozinhos comendo arroz e frango porque era o que o dinheiro dava pra comer porcelanataria mudou a minha vida então põe na cabeça de vocês vamos fazer alguma coisa só que só por querer fazer você não faz tem que dar o primeiro passo beleza? fica ligadinho aí com o nosso curso de nichos em porcelanato tá pra sair eu acho que agora até março até o finalzinho de março vai sair durante esse período a gente vai estar falando dele o tempo inteiro vou deixar o nosso grupo de whatsapp aqui em cima aqui ó pra você entrar nele caso queira fazer um teste lá é um grupo pago só que é um grupo administrado onde todo mês você recebe material diferente esses vídeos desses nichos eu tô mandando deu de cedo pro pessoal do grupo né mostrando como que é feito né o que é que as ideias de fazer lá todo mês concorra sorteio de treinamento presencial e o lançamento do nosso curso vai ser lá no grupo de whatsapp já vão ter um super descontão nesse curso vamos ver o que que acontece se inscreve nesse canal ativa as notificações e finca o dedão nesse like aí até mais e aí e aí e aí